O meu, o meu fica com câncer, ele não morre, mas fica com câncer. Ai, que nada comigo, Marcos! Mas você vai gravar, você não tem nem microfone, mano. É o cabelo. Ah, não, não vai tomar cu, mano. Não sei não, mano. Não, 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 na moral. Não sei não, mano, na moral, mano. Não, não, não. Caralho, mano. Mano, eu odeio a idade, filho pobre, coitado. Não, como isso é possível? O melhor é pra gente ver. Não tem 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 pra gente ver. É uma idade de brincadeira que vai ficar com mais face, né, cara? Tá com brincadeira que vai ficar com mais face, né? Só pode, né? Descei! Eita, filha! Morri. 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 Mano, não dá pra jogar com esse tipo de viado, mano. Não ganho um, mano. Você ganhou? Mano, você não ganha dinheiro, mano. Eu não ganho dinheiro com o Jogar com esse cara, mano. Pai de ser amigo de você. Ah... Ah... Mano, eu não ganho dinheiro com o Jogar com você, sei não. Acabou. Aí, olha! Como? O Marcos me matou muito foda agora. Ah, eu vou... Eu não gostei dele, não, bicho. Ah, bebê, você diz aí que tá com 22 já, né? Você tá de zoos comigo? Tá de zoos, né? Sério? Você tá de brincadeira. Não, eu tô perguntando, sério, você tá com... Quais, né? Não é consigo, mano. Uma pessoa normal, um player normal, fazer 22, vai pro bagulho do seu recorde, você... Nossa, tô muito com boob agora, mano. Caralho. Vai pro bagulho do seu recorde, mano. Sabe aquele livro do seu recorde? Vai ser assim... The Player... The Player... The Player... O seu melhor jogador de Minecraft do mundo. Tchau, Marcos. Ai, errei. Tô com o cú, mano. Que diabos. Caralho, você chama de Hacks, cara da puta. Tô com o cú, mano. Tô com o cú, mano. Tchau, 놔.